ISSABES BRU Recebi uma notizra A minha dama está grávida Vai eu bro Oi você está à espera de um filho? Não Não estou à espera de uma motorizada Quatro rodas Vou ser um motoqueiro Vou andar com a moto Na a a iha da mãe Uma simples pergunta Uma simples pergunta ok Minha esposa está grávida Eu vou ficar à espera de que